Tempo lá, seus alas é triste, quem diria? Liberdade, quem diria? Baila pelo ar, aroma de café, sombra em copa dela, tatua a pé Mande que eu, tem magia no terreiro e ouça, chama preto velho pra copar Pega pelo ar, aroma de café, sombra em copa dela, tatua a pé Mande que eu, tem magia no terreiro e ouça, chama preto velho pra copar Dá licença, misdifí, dá licença, saraba, deixa a fumaça subir, quem quiser pode girar Oh Deus, bate o tambor, oh Deus, bate o tambor Sou a luz de cantinheiro, sou de preto que não cala, alivia o cativeiro, alumio a senzala Bendita lembrança, do fruto que adoça, é santa esperança que brota na roça Mãe terra, a saudade que bate bem, simbrou o meu mundo, chegou nesse chão Sou rei do povozinho, o homem negro, vivo em cada plantação Do truco ao topo, dia e noite, noite e dia Dois mistérios, os pendoros, os cabezais Vivo a bengala e o castigo, viz de maria Sopra a magia que tem nossos ancestrais Maché dos orixás Do truco ao topo, dia e noite, noite e dia Dois mistérios, os pendoros, os cabezais Vivo a bengala e o castigo, viz de maria Sopra a magia que tem nossos ancestrais Maché dos orixás E o grão, o grão, trouxe a ferrovia O progresso, arte, a imigração Virou canção, se fez poesia Só comandando o destino da nação Fui eu que te fiz resistir aos grilhões Sou eu, uma força pra seguir em frente Sente sempre a voz dentro dos corações A esperança de nossa gente Melado no correteiro Vai doar pra eu vencer Vou matar lá, visou, vem ver Eu vou cantar pra subir Vou pra Aruanda, pelo dia amanhecer Baila pelo ar, alô mal de café Samba em conta dela, tatua até Lão de quem? Ter uma gira no terreno e eu falo Samba preto velho pra tu Baila pelo ar, alô mal de café Samba em conta dela, tatua até Mão de quem? Ter uma gira no terreno e eu falo Chama preto velho pra contar Dá licença, me xingui Dá licença, sarau Deixa a comandar subir E quem quiser pode girar Ô caramba, bate o tambor Ô caramba, bate o tambor Só de cateiro, só de preto que não cala Aline o cativeiro, aline o ascensado Vem dita alegrança, meu fruto que adoça Essa desesperança que brota na roça Mãe terra, saudade que bate Simbrão pelo mundo chegou nesse chão Só vem como se o almeio Vivo em cada plantação Um tempo ao topo de noite, noite, dia Dois mistérios perdonam os cabeçais Vivo a negra e o castigo, vinte e maria Só pra nós terem nossos ancestrais Barça é dos orixás Parça é dos orixás Barça é dos orixás Foi do mistério, o Austral dos cabezais Vivo a negra e o castigo, vinte e maria São pra achar que nem nossos ancestrais Marché dos orixás Lúcrão Trouxe a ferrofia O próprio aparte, a imigração, virou canção, se fez poesia Foi comandando o destino da nação, e é o que te fez resistir aos milhós Só a culpa da força pra seguir em frente, sem receber a voz dentro dos corações A esperança de nossa gente, queimado no corretê, um pacto a prevenzer Vou batar lá, visou feitei, eu vou cantar pra eu sumir, vou pra Aruanda ver o dia amanhecer Vai lá pelo ar, a lama de café, chama em conta dela, tá tua fé Plante que eu, tem a ser, eu quero me alçar, chama prego velho pra voltar Vai lá pelo ar, a lama de café, chama em conta dela, tá tua fé Plante que eu, tem magia no terreiro e eu vá Chama prego velho pra voltar, vai lá pelo ar, a lama de café, chama em conta dela, tá tua fé Plante que eu, tem magia no terreiro e eu vá Chama prego velho pra voltar 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 Chama prego velho pra voltar